Acesse o link na descrição do vídeo, e se inscreva no canal e ativa a campanha do nosso YouTube. Professor, professor, o que que é isso, professor? O que é essa? Por que ele atirou no cara? Eu tava vendo o cara pra... Cara, o que isso? Ele quer dar HS, 400 de dano? Cara, o que é isso, professor? Nossa, velho. Meu Deus. Vou falar pra você que a Alp Hero, ela funcionava até você falar, velho. Tinha lambada lá. Fala, Aliminha! Fala, BT. É quebra-mola ou é lombada? Cara, aqui em Brasília é quebra-mola, velho. Mas lombada dá pra entender, velho. Pra mim sempre foi lombada. É que nem você falar que é balão ou rotatória. Ou em Minas é queijinho. Ah, aqui é a cabeça do galo. Tem mais um, mais dois. Tem um cara aí na sua direita. Eu morri pra um cara aí. Eu morri pra um cara aí. Eu morri exatamente aí. Não tem ninguém na A. Onde será que eles estão? Olha onde o PKZO morreu. Ih, eu vi plantando, hein? Tá plantando. Nossa. Nossa, meu headset é muito bom. Mano, eu gastei três balas. Foi três balas e três kills. Não foi, não foi. Foi três balas e três kills. Eu juro. Por que você dormia, Galmo, nos quartos? Cara, eu dormi com bastante gente, velho. Mas... Caramba. É, mas normalmente, assim, teve a época que eu dormia com a rapaziada, às vezes, que era mais amiga. Ô, tamo junto, meu cria. Valeu, pelo donante, seu parceiro. Obrigado pelo apoio e pela moral, mãe. Foi a bag dele que segurou. Foi tranquilo. Posição dele. E tá achando que foi a dele, ele. Duvido o gol matar no nosso corpo. Bom zé, bom zé. Pera aí. Cê tá brincando. Panta lá na azul. Azul, vem cá, filho dele. Não tem o que fazer nada. Olha lá, olha o grinho, onde ele tá. De TR, olha lá, onde ele tá. Na areia, cara, ó. Não tem chance que você tem nenhuma. De AK. Nenhuma chance. E eles vão ter que vir. O cara, você viu? O cara foi pra boa. Que isso, cara? Ó, ó, ó. Olha a experiência aqui no tempo. Que humilhada, viu? Pra onde que ele matou o cara? Pra que pariu, Galmo? Acabei de vir aqui, viu? Caralho, velho. Tá vendo? Nossa. Meu Deus. Como é passar um tempo na casa do Gal? Vai ver o Lindinho? Ah, é. Tá, então tá da hora, cara. Mas daqui a pouco eu vou ser expulso. Limas, esse troféu do seu lado esquerdo e pequeno ou a cabeça do Gal, que grande? Se olhou, mamou o chat. Aqui é a botalha, velho. Assina, Bolts. Assina, Bolts. Assina, Bolts. Ai, que beleza. Gostou? Gostou? Deu certinho agora. Gostou, Liminha? Produções milionárias, Liminha. Eu acordei 10 horas, comi um pão com queijo. Ai, comi um pastel e eu falei, o pastel deve ser o almoço. Ai, veio o Gal e a dona Val falar que tem almoço ainda. Meu, eu quase morri. Deter o Navi daquele site B-Bomb, se ele for, eles precisam entrar no conector e o Shoxy já está aqui. Ele está tão pronto, o sistema de alerta, ele vai ter uma, derrubar a bomba também. O Shoxy está lendo eles, e a Vitality, um freebie lá no pão. Salve. Salve. Manda um salve para o Vale do Paraíba. Salve. Lorena é nós. Lorena é minha namorada. Gal, talarico, confirmado. Ai, eu vou banir, cara. Um a um é capaz até que ele seja aí, né, velho? Punido neste round já, pelo cachorro do arte, velho. Quê? Essa aí a gente não vê todo dia, hein? Essa daí a gente não vê todo dia. É 16, a raiz quadrada. Agora a raiz quarta, velho? 2x2 é 4. 2x4 é 8. 2x8 é 16. Então é 2. Pode. Uuuuh! Fala dele! Agora a pergunta que vale 20 mil reais. Pegou o primeiro jogador, fez a abertura, derruba também o Hobbit. Agora a abertura de Pixel do Rampos para cima do Shiro. Cai a C4 ali na varanda. Device! Mais uma para a conta dele pelo fundo. O último jogador que era... O que é isso? Eu falo isso para vocês, velho. Eu falo isso para vocês. Cuidado com o que você deseja, velho. Né? Ó. É isso, velho. A lã é dura, velho. A lã é dura. Ganhou. 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 Joga! Plantou padrão? Plantou padrão, plantou padrão. Está sem kit, eu acho. É o horário mínimo para começar. O jogo está marcado para o horário mínimo ser 15 horas, mas atrasar é o céu limite. A partida ela não começa... É, é um kill de graça, que beleza. É. O que eles falam é a partida não começa antes. Nada. 5, 5, 5, não matou ninguém. Mano do céu, eu achei que ele ia ter um kill grátis do C4, cara. Fecha ainda. Só para esse 4x de eagle, toma. Só de eagle, mano. Você é louco aí, mano. Jogou muito mil code, dropa. Valeu, obrigado, irmão. Só cai. Não dropa então. Tá. Foi isso aí. Cai, mano. Você está humildo, velho. O que aconteceu, velho? Não deu, mano. Não deu, não deu. 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 Nossa, isso aí nunca aconteceria se fosse na vida real, velho. Ha, ha, ha. Eu estou no filme. Olha essa aqui, Phil. Ah, ah, ah. Isso. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, cara. A dele. Ah, ah, ah. Ah, freada. Não, aí alastrou, né, cara? Não, 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 cara. Aí foi a revelia que ele tinha troca, né? Ele tinha troca, né? Ele mesmo. Cara, cara, cara. Erra, os liga, 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 os liga. Estou mirando liga, nada ainda. Pegando agora. Focou liga, top liga aqui. Um entrou. Boa. Dois liga. Dois liga. Pelé. Codoico de FaZe. A trave. A tranlice da hora para o goadro a basic para o B1. Imagisque parece que diria que prese. Este é o At수�... Veja com você! Veja com ele. Eleave o FaZe htic. Por que? Devolver não está caindo. Safa vai com medo. Ele vai dar superar. Isso vai levar para FaZe. O Chapai. Olha lá, cara 14 e a 9 não tá ganhando isso daqui não Não tá ganhando isso daqui não Aí você falou do Exterminador do Futuro Parecia filme que aconteceu agora O maluco pronto pra botar, chega o Exterminador do Futuro e toma É, velho Pra você montar um time hoje, galera Que tenha do zero Tudo começa por fora Estrutura tem que começar sempre por fora e depois pra dentro Tem que ser muito nido, cara A gente tem que ser igual a família e... Pensar igual, cara Não adianta... Tem 5 jogadores que dar bala aqui e não funciona, cara É um time bem... Agora, mas os dois de eles estão apenas misturando a Tull E o Dex não encontra o seu terceiro Tessess Tem que ir massivo nesse aqui, como ele fez antes Ele encontrou o primeiro pick Quase o segundo, ajustando para fazer dano Ele tem o segundo, e o terceiro E um clucho enorme pra ele Nossa, esse time Nossa, o Dex vai ter que dar um reload aí Ele tá f*** esse Dex aí Ele tem 3 bares e vai ter que dar um reload do lado dos caras, ó Se for a assidão Aí, aí é... Isso aí não existe Aí você deu com esse... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Vai, vai lá, vai Olha lá, olha lá E era... Ah, pelo amor de Deus também, p*** Vai acabar o jogo, você tá feliz, filho? Não, eu não sei... Eu, eu, eu feliz? Você tá 8x2, grandão Aí você escuta uma W ali do professor tentando varar alguém Tu vai ficar de M4 em cima do altar mirando escuro? Eu não vou Eu não vou, tá ligado? Eu não vou Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá